Você já vivenciou a experiência de participar de uma egrégora quântica de cura? Se não, eu quero te convidar para hoje, às 20 horas, participar junto comigo e a minha esposa, Belinda Carvalho, da egrégora quântica de cura, será ao vivo pelo Zoom, onde você vai ter uma experiência, na verdade, de uma consultoria, nós vamos praticar durante 30 minutos a meditação da reprogramação quântica celular e você vai estar recebendo a vibração de altíssima frequência de cura da reprogramação quântica celular de forma coletiva através da egrégora. É um campo muito poderoso que se forma e os resultados têm sido extraordinários. As pessoas revelam a melhoria do sono, a superação de depressão, de traumas, de vícios, de dores físicas. Enfim, é um processo de desintoxicação, é um processo de elevação do seu nível de consciência, de alinhamento dos seus chakras e as experiências, é a experiência de você promover a inteligência natural do seu corpo de ser autocurado. Então, hoje, às 20 horas, você, inclusive, nós estamos com promoção de Black Friday, se você adquirir 10 egrégora, você tem 25% de desconto, se você adquirir 6 egrégora, você tem 15%, se você adquirir 3, você tem 10% de desconto. Então, aproveita, se você estiver no Instagram, se você comenta egrégora, se você estiver no grupo de WhatsApp, você escolhe o seu pacote, pode ser também egrégora individual e venha participar conosco e ver essa experiência de transformação e de autocura. Nós aguardamos você!